Olha pra essa foto e imagina um casal feliz Mas em um dia como outro qualquer, essa mulher traiu esse cara e resolveu ir morar com o amante E a vingança Hã? Meu amigo, tu já tomou um ranço de alguém? Tô falando de ranço RANÇO O nome dela é Lea e o nome dele é Alan Ah, meu amigo, esse Alan tomou um ranço dessa mulher tão grande, tão grande Que como forma de vingança ele comprou uma casa do lado dela Como assim? Porque ele não viaja Calma, que tu vai entender Junto da mansão que o empresário comprou, ele pediu pra confeccionar uma estátua de 4 mil dólares De bronze Mas o que impressiona, na verdade, não é nem o preço nem a estátua, mas o que ela representa Vejam, vejam Ele comprou uma estátua que vai ficar 24 horas fazendo o dedo do meio pra sua ex-mulher Mas e de noite? Calma que eu não concluí Ele fez questão de providenciar a iluminação para que ela 24 horas estivesse ali, nítida Passando aquela mensagem, tanto pra mulher como para o amante que roubou a mulher dele E esse daqui é o Alan, só no ranço CONTEMPLE Mas e aí meus amigos, no seu caso, o que você faria? Já tomou o ranço de alguém? Deixe tudo aqui nos comentários que eu quero ler tudo, beleza? E se a história for legal, posso transformá-la em vídeo Já está tudo aqui?